Alô Israel e Rodolfo Essa dor de chorar por amor e só fico a te esperar Se é defeito, me explica algum jeito Um caminho mais perto pra te encontrar Chorar por amor não é defeito Perfeito é ficar sozinho, sem ninguém no coração Sei que nadar no mundo é perfeito Chorar, amar, sofrer Faz bem pro coração Chorar por amor não é defeito Perfeito é ficar sozinho, sem ninguém no coração Sei que nadar no mundo é perfeito Chorar, amar, sofrer Faz bem pro coração Quando você me encontrar Não tenha receio de dizer alô Não mude os seus olhos pra outro lugar Não fique com medo Se alguém te perguntar Se eu sou ainda o seu grande amor Responda apenas que não vai contar Os nossos segredos Deixe a dúvida no ar Pra ninguém saber o que ia acontecer O amor de repente não voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz A gente não foi feliz como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Notei que era só fingimento A gente não foi feliz como podia ser Perdemos tempo no ar A gente não teve culpa Se a solidão machuca a dor na saída A vida passa e desce vai e vem Amores são coisas da vida Amores são coisas da vida Parecia um sonho A gente ficar junto Andar a pé na chuva Sem medo de amar Lembra de tudo que vivemos Das tardes de domingo Da mágica no olhar Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar E vai passando o tempo E vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá, não dá Ficar sem você Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Ficar sem você Não dá Quero mandar um grande beijo pro Morton Vanali lá da Sonotec Muito obrigado E aí E aí E aí E aí E aí